Bom dia amigos, bom dia as amigas, mais uma vez aqui, mais um vídeo, minhas amigas, meus amigos que acompanham meu canal, meus inscritos, muito obrigado, bom dia a todos, é aqui nesse vídeo aqui, vou mostrando aqui, o, como é que se diz, é um desinfetante que eu fiz com casca de limão ontem, foi ontem, eu já postei o vídeo, fazendo, com casca de limão, é, aí hoje eu vou passar para o recipiente para me ficar usando, já passei para esse, é, aqui é duas colheres de detergente, é, uma colher de açúcar, meia colher de sal, meia colher de sal, e, duas colheres de vinagre, vinagre branco, isso aqui é água de arroz, que eu acabei de lavar o arroz, isso aqui é para botar, botar nas plantas, aí eu uso nas plantas, serve como adubo, arroz branco, pode ser qualquer um branco, amarelo, amarelo não, como é que se vir parbolizado, e assim, e aqui, peguei esse recipiente aqui, esse aqui, é da veja, eu vou passar para ele aqui, para me ficar usando, tirei a tampinha, deu trabalho, mas tirei, aqui é, então vou passar um pouco para cá, e o outro eu guardo, vou usar o recipiente, a mão não pode tremer, tremer, vai cair, porra, aí eu lavei tudo, deixei secar, deixar secar, para depois você colocar ele, certo, dá um cozimento aí, quando ele prevê baixando, aí você desliga, deixa esfriar, para depois colocar na garrafa, enquanto está quente não, só vai suar, não sei se encheu, o peixe pulou, no caso do detergente, de qualquer maneira eu vou tapar ele, não sei se eu consegui, é, agora aqui é só tapar, aí quando for usar, eu uso igual, eu usava, aqui posso usar em qualquer canto, meu banheiro, no, no, na casa, passar um pano na casa, para passar um aroma de, aroma de limão, e isso aqui eu vou guardar, e vou botar aqui na mesa, nesse recipiente, só para trabalhar, tirar isso aqui, não é fácil não, e aqui é algo do arroz, vou levar lá para cima, para botar, botar nas plantas, porque elas estão precisando de adubo, é tudo em vaso, tem que fazer isso, esse casquinho aqui, de abóbora, de chuchu, tudo eu guardo, tudo, tudo eu jogo lá em cima, para fazer adulto, orgânico, a paixota está cheia, então é isso gente, aqui o arroz que eu lavei, para fazer daqui a pouco, aqui o arroz, achei que secar mais um pouco, aí eu passo ele nessa panela de, aqui, passei nessa panela aqui, panela elétrica, de pressão elétrica, ok, pressão elétrica, economizar gás, economiza de um lado, mas paga mais do outro, mas é assim, tem que reservar, tem que fazer o reservamento, valeu gente, um abraço, um bom dia, dá um like aí, se inscreve, meta o dedo, e vamos que vamos, um abraço a todos, valeu gente, um bom dia para todos, uma ótima quarta-feira, tchau gente.